Então, para fazer o nosso encerramento, hoje eu queria chamar o Marcelo Tapia, que é da Universidade de São Paulo, do Programa de Pós-Graduação e Tradução da USP, e também é o diretor da Casa Guilherme de Almeida, e o Daniel Tapia, da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vou apresentá-los melhor, eu vou apenas dizer agora sobre o que é a apresentação deles, deveria ter saído no programa, mas por uma falha acabou ficando de fora. Eles vão apresentar fragmentos de poesia grega antiga, alguns vertidos ao português, serão a partir de um conceito de releitura litero-musical, objeto de recitação e canto nesta apresentação, que incluirá também breves comentários sobre a tradução das peças. Eu vou apresentar devidamente o Marcelo, o Marcelo é graduado em Letras Português pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele é doutor em teoria literária e literatura comparada pela mesma universidade. Tem se dedicado a pesquisas e atuação didática nas áreas de literatura, poética e estudos da tradução. Exerce, desde janeiro de 2009, o cargo de diretor do Museu Biográfico e Literário Casa Guilherme de Almeida, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, tendo implementado no museu um centro de estudos de tradução literária. É no momento professor pleno do Tradusp, Programa de Mestrado e Doutorado em Estudos da Tradução da Fefelete na USP. Escritor, ensaísta, professor, tradutor e ex-editor têm diversos trabalhos publicados. Como editor, publicou de 82 a 2008 livros de autores brasileiros e estrangeiros. É cofundador da editora Olavo Brás, de 87. Foi um dos criadores da revista online de literatura Minemosini. É organizador de eventos culturais, incluindo-se o Bloomsday Paulistano, do qual tive a honra de participar em... Nem sei mais que ano, mas participei. Faz muito tempo já. Foi a primeira vez que conheci o Marcelo, depois a gente veio se encontrar só ano passado. Celebração anual, o Bloomsday é a celebração anual da obra do escritor irlandês James Joyce, do qual participo em 92. realizou a curadoria de exposições na área de literatura, dedicado também à pesquisa musical, produziu três CDs de música tradicional irlandesa, dos quais participa como intérprete, e desenvolveu um repertório de poesia e músicas gregas antigas, apresentado desde 2005 em diversas ocasiões e entidades, como nós vamos ter o privilégio e o prazer de ouvir aqui. O Marcelo está com o filho dele aqui, o Daniel, que é formado em licenciatura em educação musical pela Unesp e mestre em música pela Unicamp, atua nas áreas de áudio musical, trilha musical, instrumentação e orquestração e análise musical. E o Daniel também é docente do Departamento de Teoria das Artes e Música da Universidade Federal do Espírito Santo e desenvolve teses de doutorado na área de música e tecnologia. É compositor, violonista, arranjador e músico de áudio. Então, nas mãos desses dois mestres que eu deixo vocês agora para nós encerrarmos o primeiro colóquio de pervivência clássica. Passo, então... Boa tarde. Isso está bom. Bom, quero agradecer, inicialmente, logo aqui o convite, pelo meu prazer estar aqui novamente, pelo passado já estivemos. e é sempre uma satisfação estar aqui em Fortaleza. Quero cumprimentar pela realização do evento, que nos enriqueceu muito, muito bom. E, particularmente, suceder aqui ao Jacinto é também um motivo de grande satisfação. Tenho muita afinidade com o que você disse aqui, né? Modestamente, tenho afinidade. O que eu vou fazer aqui hoje decorre de um trabalho de anos que começou de uma maneira bastante improvisada na USP, quando eles fizeram o primeiro simpósio de estudos clássicos, em que o Breno Sebastiani, que era o organizador, então, resolveu arriscar e me convidar para fazer o encerramento. Eu nunca tinha feito nada disso. E aí apresentamos, o Daniel já estava lá, bem mais novo, porque foi em 2004, se não me engano, e fizemos a linha ali e se iniciou-se essa jornada em que eu tenho, então, em diferentes ocasiões, apresentado um repertório com algumas alterações de música e poesia clínica. O que eu quero dizer, e que isso procuro ir ao encontro de algumas discussões que já aconteceram aqui, durante o colóquio, é que não pretendo um resgate, tampouco uma recuperação, ou uma... está muito... Bom, então, não se pretende um resgate, propriamente, nem uma recuperação, mas sim uma relitura, uma recriação. não tenho nenhuma pretensão, embora admire alguns trabalhos que têm sido feitos, no sentido de adotar uma métrica, um padrão métrico exatamente tal e qual, mesmo porque, eu acredito que a própria natureza diversa dos sistemas de diversificação já impõe uma transformação inevitável que, por sinal, no meu entender, como assim de muitos outros, a tradução envolve necessariamente transformação. Então, buscar algo que seja fiel, entre aspas, tanto ao sistema formal como sintático ou semântico escapa da missão da tradução. Eu entendo mais como uma releitura e uma recriação. aí eu resumo no primeiro slide, muito ligeiramente, então, a ideia que está por trás de algumas traduções que eu tenho feito ao longo dos anos, que são também bastante ocasionais, e que está também por trás desse trabalho. Então, eu digo, se noções ainda correntes como orientação de se recuperar o que quer que seja, por exemplo, recuperar plenamente o significado pela tradução, foram efetivamente relativizadas, reservando-se o espaço inquestionável da interferência nascida da comunidade interpretativa, bem como da necessidade de criação e escolha, o universo das formas não ficará com evidente à margem de tal relativização. Ou seja, o significado há muito está relativizado no sentido de sua permanência, ou de sua efetivação. O significado, como é consenso hoje, ele é transitório. As formas também o são pela maneira como elas se instauram num contexto de recepção. assim sendo e admitido como persistente o paradigma de equivalência, que ainda é um paradigma utilizado na teoria da tradução, como este deverá ser entendido no processo de tradução de poesia, especialmente de poesia clássica. Desde logo o termo tradução será cabível não no sentido de copiar fielmente, mas de reproduzir, ou seja, produzir de novo para usar a anunciativa assertão de Guilherme de Almeida ou reafirmar as noções de recriação já solidamente edificadas, embora nem sempre admitidas com condição inelutável. Em tal campo, as diferentes tentativas de imitação de métodos clássicos elucidam em conjunto a dimensão da elasticidade de um quase, e aqui o quase eu estou adotando como referência à obra de Humberto Eco, quase lesteçacosa, que considera que a tradução é o exercício do quase. E quão elástico é esse quase será a questão da tradução. Um quase que se mostra um conjunto de prática essencialmente criativa, ainda que se pretenda recuperadora, de flexibilização indissociável de toda a tarefa tradutória, mesmo que se almeje a exatidão imitativa. sob tal ótica, todas as proposições de adaptação de padrões médicos antigos poderão ser incorporadas ao panorama geral da metrificação das línguas modernas, não cabendo a determinação de uma categoria distintiva associada à vantagem ou desvantagem decorrente do objetivo de resgate ou imitação fiel. O que eu quero dizer? Quando se propõe, alguém se propõe a fazer uma correspondência exata de padrão métrico, não creio que isso seja motivo de vantagem do ponto de vista da prática tradutória. dito isso, meu propósito aqui é entretermos um pouco nesse final de bloco só em uma alução teórica para explicitar o que pretendemos fazer. Nós vamos começar com o safo. Eu me baseio em algumas musicalizações de fragmentos de a griga antiga. e aqui tem então uma tradução ou uma tentativa de tradução afinada com a melodia e o ritmo. Um fragmento então de safo. se for eles o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A FLORESTA DE RISOS A CIDADE NO BRASIL 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 O poema, outro poema de Guilherme de Almeida, também um trecho, O Enobis Pontos, aqui está no no romano, no caractere romano, porque deu um problema de fonte, mas o título é Caracteres Gregos. O mar oleoso que canta pela boca inumerável das ondas, disse-me, acariciando a planta dos meus pés, as histórias longas dos heróis que tinham gesto nobre e eram como imagens sobre a proa de cobre dos navios vacilantes e estrelhados de vermelhão e prata. O fragmento da conhecida de Gia Péricles de Arquilo, fragmento 13, do resto. Eu fiz uma tradução aqui, nesse caso, em Dodecacílabos, não é só aqui os primeiros quatro versos e ir cortando, não é? O quinto. Nosso pranto Péricles não será mal visto, pois nas festas ninguém terá prazer. Bravos homens, a onda do mar polissonante levou e a dor inflou-nos os pulmões. que é me amea estonou e ta perigas utentis astôs menfomenos talíes tepsetai mudei polis Doi os caras, cadaquilo, poliflóis, volutalaces, é que o céu Cuida-nos, danfodilhas, é bom ver, nem o mais Doi os caras É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Meu bem Ele se foi afogado Fez sua cama de novo No calo de Emanjá É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar No calo de Emanjá É incrível como se afina, no meu ponto de vista, no meu ponto de audição, né? Amanhã como termina a leitura em terças e quintas E essa é a entrada da doce morrer no mar Doi Valcaí A aproximação entre épocas e contextos Por meio do naufrágio O seguinte aqui Eu só vou anudir Porque não deu muito certo E queria exibir Mas esse trabalho está hospedado Numa revista eletrônica Do poeta André Valias Do Rio de Janeiro Chamada Errática E aí eu faço No mesmo sistema de releitura Eu faço aí uma recriação Com base na fórmula Tão conhecida E tida como paude por uma melopeia intraduzível Que é Polifóis, Bonifalácias Que aparece em Homero, na Ilíada E aparece também em Arquílogo Com uma variante de palavras Que associadas à fórmula Em Homero, Palatina, Polifóis, Bonifalácias E aquilo com Catacuma, Polifóis, Bonifalácias Que me pareceram muito próximas na sonoridade Então eu faço ali Próximo, por favor Eu faço ali uma leitura Com a diferença de uma oitava E a melodia subindo e descendo Confrontando as duas sequências Os dois sintagmas Isso está Convido-os a ouvirem É muito breve Está hospedado nessa revista errática Nesse link aí Tem que traduzir também O slide seguinte Então Junto às ondas polissonantes do oceano E fundo às ondas polissonantes do oceano Com uma ideia do naufrágio E do estar ao lado de Como é a passagem na Odisseia Isso é só uma menção O próximo Eu vou ler No próximo Um fragmento do canto onze da Odisseia Segundo a proposta que eu fiz Desde a minha tese de doutorado E ainda estou trabalhando no canto onze Estou terminando Pretendo publicar só o canto onze Isoladamente Com uma néculha E o que eu propus É um modo a mais Mas exatamente baseado na ideia De que Uma transposição rítmica Não necessariamente Tem de corresponder A esse sistema Que é um dos sistemas de adaptação Do exame do datírico Nas línguas neolatinas Que é a correspondência Da sílaba longa e da sílaba breve Com a sílaba atônica e a sílaba ato Uma a uma Que não permite Muita mobilidade Já que No nosso caso é binário Tá certo? Não tem a substituição Então eu proponho Um sistema Que também está relacionado Por exemplo No inventário de perrenaute Que elenca os módulos De adaptação do exame do datírico Em línguas latinas Eu proponho Uma disposição Um tanto livre de assentos Entre 5 e 6 Em cada verso Porque 5 já permite A manutenção da expectativa De repetição Lidando com binários E ternários Mas mantendo Ao final de cada verso A cláusula examétrica Ou seja Ao final de cada verso Nós temos um dátilo Seguido de um binário Então com esta expectativa Da repetição Ao final de cada verso Se mantém o ritmo Basicamente Isamétrico Latírico Sem que haja aí Uma fixidez Na constância Então do ritmo Então eu vou ler aqui Um brevíssimo fragmento Do canto 11 Tal como Eu traduzi E usando essa prerrogativa De intervalos de terças e quintas Para subir e elevar a voz Conforme a tônica Veio então A alma Tebando Tiresias Portando um céu Reconheceu E me disse Filho de Laertes Divino Odisseu Engenhoso Porque afinal Infeliz Deixando A luz De hélio Vieste Ver Os mortos E este lugar Desbrazível Buscas Brilhante Odisseu A volta Meliflua Mas o Deus A fará Dolorosa A ti Isso O seguinte fala só da proposição Que eu já disse Então podemos pular Eu só vou aqui Evocar novamente Arrudo de Campos Lendo um fragmento Dois fragmentos do final De Finismundo A última viagem É o poema Que eu considero A maior realização De Arrudo E que é uma releitura Da cena Da morte De Odisseu Tal como é descrita No inferno De Dante Ele reescreve A maneira De um palimpsesto E na segunda parte Traz Odisseu Cujo nome É transformado Em Ulisses No nome latino Para a urbe Contemporânea Mas aqui É um trecho Então Do final Do Naufrágio Uma releitura De Dante Efêmeros Sinais Do Torvelinho Acusam-lhe O Naufrágio Instam Mas detrinam Sossombrados No instante Água só Rasuras E o fado Espaimando Só um sulco Cicatriza No peito De Pocebo Calzulou-se O ponto O redondo Oceano Ressona Tassiturno Serena Agora O canto Convulsivo O doce Amargo Pranto Das sereias Ultrassom Incaptado Ao ouvido Humano Uma cantiga de Ninar Que me ocorreu aqui com a morte de Odisseu relacionada a naufrágio de Odisseu e a viagem cantilinaram que singela de Odisseu A CIDADE NO BRASIL 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 Tis agatutuás, tinaxás daimón, catecrisen, deinón tonón, rásponto, labróis o lebril, sin ente maçú. Como eu lamento, ai, como eu lamento, ai, o sangue de Tua mãe. Eu que alucino a Ti, a boa sorte não se firma entre nós. Como uma vela de um navio veloz, a sacode o Deus. E afunda em dor e de onda, como em montas, torvas furiosas. No violento mais. A tradução é sua. É minha. Uma brincadeira com a minha creonte e a velhice. As temporas já são cãs e é alva minha cabeça. Se foi a graça do jovem e velhos estão os dentes. Não resta mais muito tempo a mim nesta doce vida. Por isso eu tanto lamento e amude o tártaro temo. De trevas é o lar de Hades, terrível é a descida. E é certo, sabe-se bem, quem desce não subirá. Não só ninguém. O caso também é a tradução é o conhecido pitáforo, pitáforo de Seikios. Deus. 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 Os sons e os falam em comum, me deram a círculo. Prozore com medo este torcedor, o belo rodo nos apai-te. Ao viveres, reesplandece e em que nada te perturbe, pois a vida é mesmo um breto e o tempo cobra seu tributo. É isso. A infeberidade do tempo. Aí é só uma representação que eu fiz gráfica dos alongamentos. Mas pode passar. Para terminar, uma canção que é lembrada no filme do qual eu gostei muito, de Manuel de Oliveira, chamado Um Filme Falado. É uma canção que foi re-imortalizada por Niveni Patas, uma canção do século XVIII, popular, grega, que eu vou cantar só na versão que eu fiz, do grego moderno, Neratzula, a langeirinha, pequena malangeira, que perde as suas folhas por causa da ação violenta de Bórias, o vento poderoso. No filme de Manuel de Oliveira, há uma situação de gala, que é o jantar com o capitão, em que estão ali os personagens principais, cada um falando na sua própria língua, a Catarina de Neu falando em francês, e a própria Irei Papas falando em grego, e daquela cena em que cada um fala na sua língua e todos se entendem, com a Babel resolvida e viva. E aí chega um mensageiro e sopra ao ouvido do capitão que Bórias havia soprado. Esse Bórias havia soprado era uma ameaça de bomba no navio. E é muito interessante porque ela canta nessa situação Nerazzula. então essa afinidade prevista aí no evento. Vamos lá. Neresua, tão vistosa, Neresua, tão vistosa, onde están asisuas flores? Onde estão as tuas flores? Onde está teu antigo encanto? Onde está teu antigo encanto? Onde a tua beleza está, mirarço? Onde a tua beleza está? O vento Bóris foi violento 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 O vento Bóris O vento Bóris foi violento 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 E o vento Bóris foi violento E o vento Bóris foi violento O vento Bóris foi violento Foi um prazer.